Recuperação. Esta é a palavra que descreve o cenário atual da economia são joanense, segundo o economista Aloysio Barros. No mês de setembro de 2017, o emprego com carteira assinada cresceu. Foram 125 novos postos de trabalho, de acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Crescimento que vem despontando desde o mês de janeiro. Primeiros nove meses do ano, janeiro a setembro, foram gerados 308 novos postos de trabalho na região. Na região não, em São João do Rei. São admissões e desligamentos. Mensalmente, todas as empresas, todos os municípios registram isso, junto ao Ministério do Trabalho. A tal pesquisa de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Dados do Ministério Oficial e do Ministério do Trabalho. Então, entre os admitidos e os demitidos, você tem o saldo de criação de novos empregos. Aloysio Barros explica que apenas o comércio não apresentou números positivos nos primeiros nove meses do ano. Todos os setores, praticamente, geraram emprego. Com exceção do comércio. O comércio continua no ano, no período dos nove primeiros meses, o comércio ainda continua até setembro negativo, em termos de geração de emprego. Mas vai se tornar positivo, quando chega no fim do ano, começa a haver mais admissões do que demissões do comércio. Aí você vai ter um ano bastante favorável em termos de emprego, São João do Rei. E nesse crescimento, na geração de empregos, alguns setores se destacam. Setor de alimentação, comércio, na alimentação de restaurantes, lanchonetes, etc. Houve um destaque. Houve um destaque. A indústria também é uma boa recuperação. Setor de produtos alimentícios, laticínios. Na indústria manufatureira, na indústria de transformação, nós tivemos positivos dados no setor também de metalurgia, também gerou emprego. Produtos minerais não metálicos, especialmente essa fabricação de, por exemplo, gesso, essas imagens, você tem aí geração de emprego. E eu também, uma notícia também muito boa, que o setor da construção civil, que estava muito negativo nos dois últimos anos, teve uma recuperação nesses primeiros meses do ano. Dados que trazem otimismo diante do panorama econômico do Brasil nos últimos anos. Isso após dois anos de uma grave crise econômica, né? No Brasil passou, uma das maiores crises da sua história, né? Em 2015, 2016, nós perdemos aqui em São Paulo do Rei mais de mil empregos com carteira assinada. São melhores empregos que foram perdidos aqui na cidade e no país como um todo. Esse ritmo de expansão do emprego aqui em São Paulo do Rei está, inclusive, superior ao crescimento nacional do emprego. E também do Estado.